Comigo do meu lado está a professora Marta Saad, nossa parceira nesses seis anos de congresso. É uma felicidade estar aqui de novo, estar de volta à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Enfim, queria dar as boas-vindas também a quem está acompanhando a gente remotamente. A gente fica muito, muito feliz de estar chegando à sexta edição desse congresso, que é organizado pelo Internet Lab, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Enfim, para quem não me conhece, eu sou a Heloisa Massaro, sou a diretora do Internet Lab. E nesse ano o tema do congresso é Cybercrimes e Proteção de Dados. A ideia é tratar um pouco dos debates em torno do quadro normativo e das controvérsias em torno de Cybercrimes. E a gente vai ter, enfim, uma série de painéis que passam por esses temas. E a gente também está lançando nesse congresso o livro com os artigos referentes ao congresso do ano passado. Enfim, queria dar as boas-vindas a todo mundo e declarar aberto aos trabalhos do congresso. Vou passar a palavra para a professora Marta, para ela falar um pouquinho. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Heloisa. Para mim é uma alegria enorme, acompanho esse congresso desde a primeira edição, em 2017. É uma alegria voltar presencialmente aqui para a faculdade. Nos últimos dois anos o evento foi remoto, esse ano híbrido. Mas eu acho que isso já está na agenda. Eu dizia isso, acho que era inimaginável quando a gente teve a primeira conversa sobre a organização do evento e como isso entrou realmente, a questão da proteção de dados. E a repercussão disso no processo penal, obviamente, teve um incremento enorme nos últimos anos. E é incrível, fui até revisitar os temas dos anos anteriores, como segue atual, obviamente, essa preocupação sobre sigilo e privacidade, proteção de dados, coleta de dados biométricos, genéticos. A gente já passou por discussões em segurança pública, em investigação, em técnicas especiais de investigação. Então, a gente não superou nenhum dos assuntos. Eu acho que essa é uma das questões. Isso tudo continua em pauta e vai aparecer, acho que, no nosso último encontro aqui de quinta-feira. O Supremo tem decisões importantes a tomar esse ano a respeito desse assunto. Mas outros tantos se avolumaram. Então, infelizmente, o tema do ano, o fio condutor do Congresso deste ano, é a questão dos crimes cibernéticos, que experimentaram um aumento exponencial nesse período de pandemia. Logo no início, acho que logo no início mesmo, março, a gente começou a falar de isolamento em março. Acho que lá por maio, o Gafi emitiu uma nota alertando para o incremento das fraudes digitais. O quanto isso deixava as pessoas que estavam isoladas com a vida pessoal, com a vida profissional, totalmente online. O quanto que isso criava um terreno fértil para o aumento dessa criminalidade. Chegou a haver uma diminuição da criminalidade de rua e um aumento da criminalidade digital. E a gente não está falando aqui só de crimes propriamente cibernéticos. Eu acho que a gente tem um desafio também de crimes que são crimes impropriamente digitais. A gente pode ver o caso que está a busca reversa. A gente está falando de um homicídio, que é um crime físico. E que se vale também, que tem ali vestígios digitais que podem ser comprovados. Então, acho que esse é um tema que vai nos acompanhar durante muito tempo. E eu parabenizo o Internet Lab por ter escolhido isso para esse ano. Acho que tem vários painéis aqui que tratam da questão de cooperação internacional, do ponto de vista processual penal, a própria questão da proteção de dados, a questão relativa à lavagem de dinheiro e criptoativos, que também é um tema relativamente recente. As investigações privadas e a questão de como tratar esses dados digitais. Acho que tem várias questões aqui extremamente importantes. Então, para a gente aqui da faculdade, obviamente, é motivo de muita honra, muita alegria, poder ter essa parceria, poder sediar fisicamente, mas eu acho que compartilhar conhecimento. Eu vejo aqui alunos de graduação, de pós-graduação, tenho certeza que remotamente também há alunos nossos acompanhando e parabenizo por manter essa agenda de todo ano. Não é uma coisa fácil, notadamente no Brasil, a nossa consistência mantendo esse evento. Desejo para todos e todas que estão aqui bons dias de trabalho. Obrigada, Luiz. Obrigada, Marta. É um prazer ter você com a gente mais esse ano. Enfim, já começando, a gente vai passar para o nosso primeiro painelista, que é, na verdade, nosso primeiro keynote speaker, que é o Alexandre Ouyang Oliveira. Ele é docente e coordenador da jurisdição penal no Centro de Estudos Judiciários de Lisboa. Ele é juiz de direito desde 1999. No Centro de Estudos Judiciários ele leciona Direito e Processo Penal, Cooperação Internacional em Matéria Penal e Ética. Representou o Centro de Estudos Judiciários no Subgrupo de Trabalho de Justiça Criminal da Rede Europeia de Formação Judiciária, onde ele também é responsável pela organização de seminários sobre cibercriminalidade e prova digital. Bem-vindo, Alexandre. É um prazer ter você com a gente hoje. Agradeço o honroso convite para ser keynote neste seminário. Agradeço, portanto, à Internet Lab e à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e as gentis palavras de apresentação feitas pela senhora doutora Heloísa Massaro. Muito obrigado. Quanto à minha apresentação, como a doutora Heloísa me apresentou dentro das minhas funções, eu represento o SESP, portanto, na Rede de Formação Europeia Judiciária e, portanto, é uma rede de escola de magistrados que visa, portanto, englobar o máximo dos Estados-membros da União Europeia possível e, portanto, compartilhar experiências em diversas áreas. Eu estou incumbido de organizar atividades à volta de cibercrim e prova digital e, por essa razão, nos últimos cinco anos, tenho, portanto, deborçado sobre estas matérias, quer na qualidade de organizador, quer na qualidade de perito e contactando com profissionais, em especial procuradores e juízes e também advogados que trabalham nesta área e com organizações transnacionais, tais como a Eurojust e Europa. Portanto, com esta contextualização pessoal, a minha apresentação passa por três fases um pouco distintas. Primeiro, enquadramento mais filosófico e social acerca da sociedade em que vivemos e, para depois, passarmos, então, a questões mais concretas do processo penal, da investigação criminal na era digital. Portanto, com uma introdução mais filosófica, recordo aqui um pequeno texto de cinco ou seis páginas escritas já em 1990 por um famoso e importante filósofo francês, Gil Belenze, intitulado Pós-descrito-me sobre as sociedades de controlo. Portanto, já nessa altura, o importante filósofo, dando o exemplo aqui de uma pulseira eletrónica e da possibilidade da geolocalização dessa pessoa em um espaço aberto, falava de modelação universal. O que é que o autor queria dizer por esta modulação universal? Bom, dando um passo um pouco atrás para a sociedade disciplinar, como designada por outro filósofo francês contemporâneo de Belenze, o senhor Michel Foucault, e nas suas análises da família, da escola, do quartel, da fábrica, do hospital, por último, da prisão, no famoso de vigiar e punir, o que nos mostrava este autor, peço desculpa, era uma forma de organizar a sociedade por moldes, por espaços fechados e bem delimitados no tempo. Portanto, num certo dinamismo espaciotemporal, a sociedade organizava-se em espaços bem delimitados, como era o caso da família e destas outras instituições, como a escola, o quartel, a fábrica, conforme já referido. E portanto, num período de transição desta moldagem do indivíduo para a sociedade contínua, o controle com uma modulação dos indivíduos, assistimos naturalmente à crise destas diversas instituições, desde a crise da família patriarcal, com a dispersão familiar e o surgimento das famílias, digamos, sem pais e organizadas de outra forma, desde a reorganização ou crise da escola, que em vez de exames bem delimitados no tempo e espaço, passa uma avaliação contínua e não acaba, digamos, a educação do indivíduo, a formação do indivíduo não acaba na escola, está sempre sujeito a formação contínua, por exemplo, os juízes e os procuradores em Portugal são obrigados a assistir, portanto, anualmente, as X horas de reformação, digamos assim, de reciclagem, para reciclar os seus conhecimentos. A instituição, por exemplo, da fábrica, que estava concentrada na produção, em minhas de produção, em diversos níveis bem classificados dos respectivos trabalhadores, passou mais vocacionado para o setor terciário, para a venda. A retribuição passou a ser variável, digamos assim, assiste-se a uma maior flexibilização do espaço-tempo, onde surge, por exemplo, o direito a desligar, uma vez que o espaço de trabalho invade as nossas próprias casas e outros lugares, e durante as férias estamos constantemente ligados ao nosso trabalho, através do e-mail, através de grupos de instant messaging, como o WhatsApp, e portanto, nunca realmente nos desligamos, este contínuo do espaço e do tempo, onde no passado se fechava, hoje é difícil nos desligar. Mesmo em termos dos hospitais, os hospitais foram acompanhados numa evolução, onde são cada vez mais importantes os centros de saúde locais, os centros de dia, e portanto, o internamento em hospital passou a ser excepcional e a regra passou a ser o acompanhamento domiciliar. E mesmo a prisão, que era o espaço de fechamento por excelência, passou a estar, a ter uma alternativa, como já referida, polícia eletrónica e outras medidas de controle, como a previsão de contactos também com controle remoto. E portanto, é dentro desta nova sociedade que o processo penal se situa. Porventura, como diz o mesmo autor, não vale muito a pena perguntar qual é o regime mais agressivo, qual é o regime mais violento. Ambos têm as suas próprias violências, ambas têm as suas próprias liberdades, digamos assim, e portanto, deixa-nos autor com esta ideia que não vale a pena ter medo ou esperança, mais vale procurar-nos é, dentro de cada regime, novas armas de resistência. E é por isso que a minha exposição se intitula, desculpa, novas formas de sujeição, velhas e novas formas de resistência. E, como sabemos, uma das formas mais tradicionais de resistência é a criação dos direitos fundamentais, como o limite aos poderes soberanos, protegendo o indivíduo contra as arbitrariedades do Estado. E, portanto, a sua grande evolução deu-se, como sabemos, nas épocas liberais, no século XIX e século XX, e, portanto, vê-se que foram instrumentos construídos de uma sociedade que já, em bom rigor, já nem sequer é a nossa, essa sociedade disciplinar, essa sociedade que pedia o fechamento do indivíduo e organizava-o dentro de espaços de tempo muito bem deslimitados na sociedade. No entanto, os direitos fundamentais, obviamente, ainda hoje são instrumentos importantíssimos a nível jurídico e queria, portanto, destacar dentro da problemática que nos traz aqui hoje, ou seja, do cibercrime e da prova digital, os direitos fundamentais principais mais importantes nesta matéria. Começo com estes dois sublinhados, uma vez que são direitos da nova sociedade que foram criados há relativamente pouco tempo, já no século XXI, como, por exemplo, o direito à proteção de gados, que em Portugal e na grande maioria das constituições europeias está consagrado expressamente como direito fundamental. Por acaso, estive à procura deste direito na Constituição brasileira no encontrei. Por acaso, quando abrirmos a sessão para o debate, poderão me esclarecer sobre este ponto, obviamente, não sendo especialista de direito brasileiro. Também se chama este direito, normalmente, ou vulgarmente, de direito à autodeterminação informacional. Seguidamente, temos um direito baseado num conceito da cibersegurança, de CIA, de confidentiality, integrity and appellative data, chamado, portanto, direito à confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas informáticos. Este direito fundamental é considerado um direito não escrito, não está expressamente consagrado nas constituições que eu conheça, mas foi desenvolvido pelo Tribunal Constitucional Lomão, já no princípio do século XXI, quando estava a deborçar sobre questões como a utilização de novos meios intrusivos na investigação criminal. Depois temos, obviamente, o direito à reserva de intimidade e da vida privada, o direito à palavra, o direito à imagem, o direito de liberdade de expressão e informação numa sociedade democrática, que são direitos, digamos assim, tradicionais, já muito antigos, tal como o direito a um processo equitativo. E, portanto, fazendo esta introdução dentro de um contexto mais amplo, antes de passarmos a questões jurídicas mais concretas, dir-se-ia que os direitos fundamentais são velhas formas de resistência, mas dentro destes direitos fundamentais ganharam na sociedade de controle uma nova importância, direitos que antes eram secundários e tornavam-se hoje, portanto, primários, como é o caso da privacidade e da proteção de dados. Passando, então, a questões mais concretas de investigação criminal e processo penal na era digital, dir-se-ia que hoje assistimos a novas formas de ataque. Este, por exemplo, é uma escolha de álbuns, salientado neste mapa elaborado pela Europol em 2018, no seu relatório, cujo link aqui consta. Portanto, o ransomware conhecido como WannaCry, portanto, em 2017 houve inúmeros ataques de ransomware e o WannaCry foi um dos mais destrutivos, digamos assim. E aqui, a Europol, apenas aqui na Europa, neste plano do Atlântico, portanto, realça alguns dos serviços que foram vítimas deste ataque, indo, por exemplo, na Península Ibérica, desde as principais telecomunicadoras, a Telefónica e a Portugal Telecom, em França, a maior empresa da indústria automóvel, no Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde, e até, inclusive, na Rússia, ministérios ou o Ministério da Administração Interna e vários serviços públicos. E, portanto, a era digital, como ilustra este crime de ransomware, tem uma escala que era impensável há 50 ou 60 anos atrás, através de um único programa informático, ou de uma infiltração informática, contagia-se o mundo inteiro através, portanto, de um único instrumento de ransomware. É neste ambiente de desconfiança, quer de ataques de cariz criminoso, ou até, neste caso, na fronteira entre o crime e o terrorismo estadual, este ransomware suspeita-se que tenha vindo do próprio governo norte-coreano, tais como outros ocorridos recentemente. Ainda esta semana, os hospitais em França também foram alvo de ataque de ransomware. Mas é neste ambiente de desconfiança perante possíveis atos criminosos, mas também por overreach das próprias autoridades estaduais, como veremos mais adiante, que assume, como diz aqui a revista WARD, um artigo recente, como um mecanismo de autodefesa, o desenvolvimento de encriptação, em especial o end-to-end encryption, ou encriptação de ponta a ponta, nesta, portanto, nova realidade da sociedade da informação. E, portanto, é engraçado ver que o ransomware também utiliza a encriptação, encripta os dados e, portanto, tornando-nos inacessíveis aos seus titulares. Por outro lado, a encriptação é vendida na sociedade como uma forma de proteção e, portanto, é ao mesmo tempo uma arma de ataque e uma arma ou um escudo de defesa. Tem esta característica dicotólica. Também dentro da encriptação e da problemática da encriptação já estão a ser desenvolvidos, já há alguns anos, plataformas independentes para o uso, através de agentes de crime ou organizações criminosas. Aqui a Europol dá-nos conta do recente encerramento de uma organização criminosa brasileira, com a ajuda, portanto, das autoridades norte-americanas e espanholas. E, portanto, tornam-se cada vez mais comuns no processo penal estas ações policiais conjuntas ou ações ou equipas de investigação conjuntas, como ocorre para, por exemplo, desativar e prender os responsáveis de mercados ilegais na Dark Web. Este caso é verdadeira e impressionante. Do meu conhecimento e com os contactos que tem com a Europol e a Eurojusto, é até hoje o maior crackdown de uma plataforma de encriptação independente, chamada Sky ECC. Estima-se que cerca de 170 mil pessoas pelo mundo fora estejam a utilizar esta ferramenta. E, portanto, a investigação iniciou-se na Bélgica com aplicações de telemóveis e já está expandido por diversos locais do globo, inclusive aí no Brasil, com a ajuda ou com a cooperação, digamos assim, de forças policiais estrangeiras. Dentro desta nova dinâmica criminal, também se tem verificado, conforme já foi florado na introdução, novos meios de investigação mais intrusivos, colocando, portanto, em causa de forma significativa os direitos fundamentais da privacidade e a proteção de dados ou a autodeterminação informacional, inclusive os direitos fundamentais à palavra e imagem. E, portanto, se enumerasse estes meios mais intrusivos com a retenção de dados de tráfego e localização, que permitem, portanto, o profiling dos visados. E, portanto, voltarei a este assunto no fim da minha apresentação, porque tem sido, ao que acredito, a questão mais controversa aqui na Europa e depois, para abrir o debate, para saber, podemos discutir o que se tem passado no Brasil. Também, outro instrumento altamente intrusivo é o uso de programas de malware, ou spyware, ou policeware, como por vezes se chamam, e infiltração, portanto, de sistemas informáticos com este tipo de programas que permitem, inclusive, uma vigilância 24 de sete, portanto, permitindo não só consultar os ficheiros que têm, por exemplo, um determinado telemóvel, as mensagens que estão a ser enviadas, mesmo antes do seu envio e, portanto, antes da sua encriptação. Também permite o acionamento dos microfones e das câmaras, como é, por vezes, nos dado a conhecer, através das notícias, por exemplo, envolvendo o spyware, pega-se o desenvolvimento israelí. Mas não são só os serviços secretos que utilizam este tipo de programas, são as autoridades judiciárias, atualmente. Outro instrumento de investigação criminal novo é aquilo que se chama o OSINT, ou Open Source Intelligence, que é software que permite a análise da internet, introduzindo certas variáveis, por exemplo, um nome ou um local recolhe esses dados que estão em fontes públicas, por exemplo, redes sociais abertas ao público, e faz o tratamento automático de tais dados, comprimindo, assim, obviamente, a proteção da autodeterminação informacional. Por outro lado, alguns dos rastros digitais na internet são para sempre, como é nos vendido, como, por exemplo, é o caso dos diversos blockchain, inclusive, atualmente, com programas muito potentes de análise forense, como o Chain Analysis, que permite, portanto, fazer a rastreagem, através do Chain Analysis, de criptomoedas como o Bitcoin ou o Ethereum. Também, como já foi aflorado, hoje em dia estão em expansão as bases de dados policiais, por exemplo, de reconhecimento facial, impressões digitais e outros elementos de biometria, e, portanto, vemos que a privacidade e a autodeterminação informacional são, efetivamente, alvos de novas violências ou novas compressões, novas restrições em nome da investigação criminal. Por último, em sete de direitos fundamentais, gostaria de recordar que estes novos tipos de ciberataques, os novos métodos de investigação, implicam também alterações e uma certa crise do judiciário, já em fase de julgamento. Por exemplo, este caso decidido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já em 2019, portanto, já há cerca de três anos, neste caso, o Ruck contra a Alemanha, estava em causa um agente acudado de receber 91 subornos, portanto, no caso, já algo complexo de corrupção no setor privado e durante várias buscas foram apreendidas cerca de 4 milhões de ficheiros eletrónicos, portanto, e-mails e outra documentação contida em servidores de diversas empresas e computadores, portanto, alvo de buscas físicas. Estes 4 milhões de ficheiros eletrónicos foram depois clonados, foram copiados e inseridos em software específico que permitiu, portanto, uma seleção final de 1.100 ficheiros. Portanto, destes 4 milhões de ficheiros apreendidos foram aproveitados um número muito residual, 1.100 ficheiros, destes 4 milhões para serem utilizados contra o arguido daquele processo que estava, portanto, que veio a ser acusado de 91 crimes de corrupção no setor privado. Neste caso, perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, foram colocados pela defesa questões de como é que eu me defendo num universo de dados tão elevado, como é que é possível eu, em tempo útil, defender-me, num caso como este, quando são apreendidos 4 milhões de ficheiros eletrónicos utilizados, 1.100, eu tenho que ter acesso em primeiro lugar a estes 4 milhões de ficheiros eletrónicos, tenho que ter conhecimento como é que o software forense específico funciona e, portanto, coloca igualmente questões sobre a validação e a compreensão dos próprios algoritmos forenses utilizados. É, portanto, um caso que demonstra bem as novas problemáticas não só da investigação, mas do próprio julgamento hoje em dia nestes casos complexos. Para terminar, gostava de recordar aqui, conforme já tinha deixado de antever, a questão de retenção de dados, e a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça da União Europeia, como sabem, é o tribunal mais importante aqui da União Europeia, deste lado, portanto, do Atlântico e que tem um poder imenso em sede de todo o tipo de direitos que envolvam o direito da União Europeia. Subjacente a estes, aos diversos casos que foram sendo decididos pelo Tribunal de Justiça, colocam-se basicamente cinco tipos, cinco questões. Quem é que retém os nossos dados, os tais dados de tráfego e de localização, ou seja, aqueles dados que as máquinas automaticamente geram quando fazemos ou quando insetamos comunicações eletrónicas, quer seja o envio do e-mail, quer seja por um mera browsing de um site das finanças ou outro site qualquer. Portanto, todos esses registros, todas essas comunicações eletrónicas geram informações úteis, como por exemplo o IP de origem ou o endereço internet protocolo de origem e o internet protocolo de destino, quem contactou com quem, que tipo de ficheiros foram trocados, por exemplo, se foram imagens, se foram documentos e outros tipos de informações muito úteis, tais como a localização dos indivíduos quando estão a comunicar ou mesmo quando não estão a comunicar, são dados de localização. a segunda questão que se coloca é para que são guardados estes dados pelas diversas entidades, por quanto tempo é que eles guardam estes dados e quem pode aceder a estes dados e em que condições e por último, como são guardados ou mantidos, ou seja, quais são os mecanismos de segurança que acautelam data leaks ou fugas de dados. E, portanto, foi no contexto da investigação criminal e também da Segurança Nacional que o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre a legitimidade desta retenção de dados que era imposta aqui na Europa por uma diretiva da União Europeia. E, como vemos aqui, já há sete decisões sobre esta matéria, já começando já em 2014, ainda até a uma data recente e ainda com alguns processos pendentes que estão aqui mencionados. E, portanto, já há uma vasta jurisprudência, uma jurisprudência muito complexa que tento resumir e simplificando, mas apontando aqui as principais questões ou conclusões desta jurisprudência do Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, está em causa uma panóplia, um conjunto de direitos fundamentais que aqui já foram referidos, em primeiro lugar, a reserva da vida privada, a proteção de dados pessoais e o Tribunal de Justiça também não deixa de sublinhar esta liberdade de expressão e informação numa sociedade democrática, porque entende que a sociedade estando sobre vigilância 24 set ou se todos estiverem sobre vigilância, os fluxos de informação necessariamente se comprimem, as pessoas deixam de comunicar através da internet, havendo uma redução da liberdade de informação como prejuízo para a própria democracia que, portanto, vive de um fluxo livre e o mais transparente possível da informação. E, portanto, recordando também dos princípios fundamentais no âmbito dos direitos fundamentais, o respeito pelo núcleo essencial dos direitos e o princípio da proporcionalidade, ou seja, em caso de compressão do direito fundamental terá de ser feito uma ponderação e, de acordo com o princípio da necessidade, apenas se poderá comprimir o direito fundamental na medida do estritamente necessário e dentro deste contexto da teoria constitucional as conclusões são, portanto, que o direito da União Europeia proíbe a retenção generalizada e indiscriminada de dados de tráfico e localização para efeitos de investigação criminal, com duas exceções que mencionarei de seguida. Mesmo a nível de segurança nacional, ela só é possível caso exista desde logo uma ameaça presente ou previsível, por exemplo, de terrorismo e, portanto, não bastará invocar perante uma entidade independente um possível ataque, esse ataque de terrorista, por exemplo, ou de outro Estado, terá que ser presente ou baseado em factos concretos de forma a ser previsível e outra subconclusão é estes dados nunca depois podem ser utilizados ou aproveitados para efeitos de investigação criminal e, portanto, uma limitação muito grande aqui do poder das entidades investigadoras. As duas exceções que o Tribunal de Justiça abre a este respeito é a retenção generalizada de IPs de origem, de uma conexão à internet e também sobre a possível colheita de informação de subscritor que eu não designaria como retenção de dados porque a informação de subscritor é aquela que qualquer cidadão dá quando faz um contrato com uma operadora de telecomunicações para ter ligação à internet fornecendo o seu nome a sua morada e outros dados pessoais. Já os IPs da origem o Tribunal de Justiça permite a sua retenção generalizada e poderá aparecer uma contradição com esta regra da proibição de retenção generalizada e indiscriminada. Mas o rácio ou a razão de ser desta exceção digamos assim voltando aqui a um slide anterior deste slide vemos como este slide conhecido pela Europol vemos como pode ser portanto num esquema muito simples como é que se processa o acesso à internet. E portanto aqui está deste lado as redes privadas ou as LANs que por exemplo a nossa casa ou a nossa empresa faz parte essa rede privada ou LAN ou rede local liga-se através de uma operadora que portanto fornece com os IPs dinâmicos com os interesses de internet protocol flutuantes ou variáveis fornece um determinado IP e é através deste IP que depois o cidadão ou a empresa vai consultar o ebay o amazon o google o facebook etc ou seja acede à internet propriamente dita e portanto o que o tribunal de justiça está a dizer é só podem reter a ligação o IP de ligação à internet não podem reter onde é que o cidadão ou a empresa o que em concreto o que é que ele andou a fazer na rede ou seja se visitou a amazon se utilizou o facebook ou o ebay ou outro site qualquer apenas podem reter digamos daqui para trás isto a razão de ser é que o profiling ou saber que tipo de pessoa você é só é possível sabendo o que é que ele consultou na internet e não apenas por saber que ele se ligou digamos assim à internet e portanto esta é uma exceção muito importante porque por exemplo no mundo da pornografia infantil sabemos ou as polícias muitas vezes sabem o IP de destino e com a retenção de dados se for de um ano ou dois anos como era o caso aqui em Portugal era até um ano permitia-se ir para trás no tempo e ver-se aquele IP de destino conhecendo o IP de destino perguntando à operadora a uma operadora de serviços de internet saber a quem estava atribuído esse IP num determinado momento temporal específico uma segunda exceção que é muito controversa do Tribunal de Justiça é que permite a retenção direcionada em inglês targeted retention deste tipo de dados e adianta que esta retenção direcionada já não generalizada pode ser feita com base em categorias de pessoas ou com critérios geográficos isto é extremamente difícil de implementar e é extremamente controverso e delicado este assunto porque como poderão imaginar como é que se escolhe as categorias de pessoas bom o Tribunal de Justiça dá por exemplo alguém com cadastro ou com ligações a países em guerra e associados com o terrorismo por exemplo a Síria e portanto pessoas cadastradas digamos assim em determinados tipos de crime mais controverso ainda é o critério geográfico porque o próprio Tribunal de Justiça aqui quando a minha andou mal ao afirmar expressamente que por exemplo um local conotado com a prática de crimes podemos imaginar que o tráfico de droga por exemplo no Brasil uma determinada favela justificaria uma retenção direcionada para aquele bairro específico ora isso em termos de direito de igualdade e de não discriminação parece-me evidentemente muito sensível e muito criticável esta abertura de porta ou uma vigilância geolocalizada de acordo com critérios estatísticos que o Tribunal de Justiça diz que são meros dados quantitativos e por isso não contém nenhuma parcialidade ou nenhum bias mas permitam-me discordar do Tribunal de Justiça uma vez que como se vê colocar uma determinada favela um bairro social sobre vigilância sobre retenção direcionada de dados em detrimento por exemplo de bairros chiques e onde vivem as classes mais favorecidas parece-me evidentemente altamente discriminatório ficaria então por aqui abrindo o lugar a possível debate ou a perguntas e respostas deixando portanto aqui a minha apresentação apenas com um afluramento de problemas que poderão ser desenvolvidos aqui em debate muito obrigado Obrigada professor é um prazer poder contar com a sua apresentação na abertura do congresso acho que ela foi muito enraquecedora e trouxe vários pontos para a gente pensar acho que a gente tem uns minutinhos queria ver se alguém que está aqui tem alguma pergunta quer fazer alguma pergunta como a gente tem um microfone eu ia pedir para quem quiser fazer pergunta ficar numa das pontas ou levantar a mão e daí a Bárbara leva o microfone Bom dia queria primeiro parabenizar o professor pela exposição muito interessante muito detalhada eu fiquei eu fiquei apenas com uma dúvida que na verdade é mais uma pergunta para tentar entender qual que é a perspectiva futura disso que é diante desses métodos invasivos de investigação principalmente que foram destacados no final e se destacou que por exemplo formas de criptografia forte são novas formas de resistência a isso etc eu queria perguntar da visão do professor qual é um caminho positivo para a regulamentação da criptografia forte principalmente se o estado tem legitimidade para restringir essas formas de criptografia visando a implementar eficazmente esses métodos invasivos de investigação ou se o incentivo da criptografia forte é um meio mais legítimo de lidar com isso obrigado Só a palavra para o professor Alexandre Muito obrigado pela pergunta que é muito relevante estava aqui a dizer que eu como juiz até por obrigação profissional obviamente também tem que ser minimamente sensível aos interesses de investigação e tenho a dizer que os meus colegas procuradores são muito mais digamos assim propensos a um enfraquecimento da encriptação do que eu pessoalmente e eu acho que a encriptação é um interesse legítimo e que os estados não têm o direito de exigir por exemplo backdoors ou formas menos fortes de encriptação para permitir que as organizações criminosas sejam escutadas digamos assim a forma de contornar isto porventura ainda é mais agressiva ainda é mais agressiva que eu admitir que é a infiltração dos telemóveis através de trojans e de spyware e portanto a única forma que eu saiba ou melhor a forma tecnicamente possível de contornar o problema de encriptação é através do uso de spyware os senhores polícias não gostam desta terminologia de spyware pelo menos aqui na Europa preferem policeware por acaso é interessante que os primeiros aqui na Europa a introduzir essa possibilidade de infiltração do telemóvel alheio foi a Itália já há alguns anos e chamou-lhe captatória informática para não haver esta conotação negativa nem negativa nem positiva eu acho que essa saída é de louvário portanto não fica com conotação nem de malware ou algo maligno nem de policeware nem sequer como alguns também defendem bemware como um software beneficial ou benéfico portanto temos que ser tecnologicamente neutros mas a única forma de ultrapassar esse problema parece-me ser em termos técnicos a utilização destes meios que são muito mais ainda intrusivos do que estamos habituados com uma escuta normal porquanto a quantidade de dados atualmente disponíveis num telemóvel não se compara àquilo que nos anos 80 poderíamos fazer com o telefone fixo portanto e que era escutado pelas polícias e os serviços créditos e portanto em termos técnicos esta infiltração é a forma de contornar o problema da encriptação forte por exemplo do SHA-256 ou outros algoritmos de encriptação mas tem uma vantagem apesar de ser muito intrusivo permite um maior controle do juiz permite portanto uma limitação a priori através de catálogos de crimes ou seja crimes só muito graves é que poderão justificar este tipo de escuta informática permite-se se bem que como o saberá porventura cada vez que nós impongamos uma limitação neste tipo de software o programa torna-se mais vulnerável torna-se mais fácil de detectar portanto se pusermos só grave tudo ou permita-nos acesso a todo a todo o telemóvel câmera microfone tudo terá duas ou três linhas de código se puser essa possibilidade mas limitando por exemplo a ficheiros a ficheiros de texto já terá mais meia dúzia de linhas e por aí fora e portanto a questão também é difícil desse lado de saber até que ponto é que podemos limitar este tipo de software no acesso a dispositivos mas voltando à sua pergunta e respondendo muito claramente não me parece que haja legitimidade do Estado a limitar a encriptação e os métodos de encriptação a forma que há para contornar em termos de processo penal é este avanço para a infiltração de telemóveis o que também traz consigo como é óbvio outro tipo de problemas Sem nada professor alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é ali Bom dia mesa bom dia professor a gente vê no âmbito tanto político quanto de empresas a grande crise que a gente tem na coleta de dados para campanhas políticas como foi no caso do Trump como foi na campanha em 2018 no Brasil e esses dados foram fornecidos parte por coleta por mecanismos sociais por forma de pesquisas testes no Facebook e outra parte coleta diretamente de dados de tecnologia diretamente ligados à conexão eu queria saber como que a gente faz para poder pessoas que já estão no poder utilizam dessa ferramenta para se perpetuar e como que a gente faz para diminuir essa influência dessa coleta de dados diretamente ou indiretamente como é nesses testes a forma de proteger a democracia Muito obrigado mais uma vez por outra pergunta muito interessante voltando um pouco atrás na minha exposição à tal questão da sociedade de controle é verdade que eu pericitar aqui Gil Ben Lanz que é um filósofo em vez de outros escritores que por vezes são aqui chamados à acolação por exemplo Jorge Orwell e à figura do Big Brother porque eu acho que Jorge Orwell não estava a racionar adequadamente para uma sociedade tal como a nossa as nossas sociedades são capitalistas e portanto como bem frisou a coleta de dados é feita pelo setor privado diferentemente do que ocorre como é óbvio em sociedades mais orgulianas digamos assim como é o caso da China onde a coleta de dados é feita inclusive pelo Estado e portanto a nossa forma de capitalismo por vezes chamado capitalismo vigilância ou surveillance capitalismo baseada em big data e análise preditiva tem esse inconveniente mas temos que ir diretamente à sua pergunta em primeiro lugar o cidadão tem que ser muito mais cuidadoso quando monta o seu browser por exemplo o Chrome e vê os dados que podem ser coletados legitimamente se der o seu consentimento por esse tipo de empresas em primeiro lugar e em segundo lugar ou melhor começa por aí começa por sermos mais seletivos nos nossos consentimentos porque o capitalismo de vigilância baseia-se nisso mesmo baseia-se na recolha de dados para efeitos de tratamento automático e depois para tratamento desses big data para poder fazer previsões acerca do nosso comportamento e vendermos produtos como ocorreu também na minha exposição neste âmbito há instrumentos que da Ocinta que se designa Open Source Intelligence permite nestas fontes abertas ou nestas fontes públicas recolher todo o tipo de informação mas foi o cidadão que a deixou lá na grande maioria dos casos voluntariamente pode dizer que não é um cidadão muito esclarecido mas o que é verdade é que é que deixou lá voluntariamente permitindo a sua recolha por qualquer um de nós o software Ocint é extremamente barato e muito eficiente poderia fazer download tem demonstrações gratuitas por 30 dias e você pode perseguir o alvo X ver o que ela postou no Facebook ou no Twitter e fazer um tratamento e um profiling de quem quer que seja precisamente porque essa pessoa voluntariamente deixa um rastro digital imenso sem se preocupar com esse mesmo rastro e portanto eu as pessoas informaticamente mais esclarecidas minhas conhecidas quer do setor privado quer do setor público pura e simplesmente nem sequer frequentam redes sociais hoje em dia e portanto há aqui uma série de escolhas do cidadão que tem que fazer opções obviamente este capitalismo de vigilância é algo ao mesmo tempo muito libertador e ao mesmo tempo muito violento por exemplo a plataforma Tinder a plataforma Tinder libera-nos imenso há um conjunto nós introduzindo x variáveis a probabilidade de encontrar o amor da sua vida ou se o seu objetivo não é esse é só uma saída de uma noite compatível incrementa as suas probabilidades imensamente agora o preço que você paga é esse mesmo tratamento de dados que você fundeceu voluntariamente e portanto regressando ao exemplo do DLS há aqui um confronto entre a liberdade e a sujeição você liberou mas também se sujeitou mas neste caso perante o setor privado é o chamado capitalismo de vigilância agora uma solução em termos jurídicos uma solução em termos jurídicos é o que se passa aqui na Europa com o GDPR com o regulamento geral de proteção de dados que visa essa responsabilização também na proteção de dados dirigida às diversas empresas da sociedade de informação que procedem a esse tratamento automático maioritariamente para efeitos de marketing e publicidade e para essa predictive analysis que é você antes de ir às compras eles mandam um voucher porque as suas variáveis dentro do algoritmo permitem prever que você vai querer comprar aquele produto mesmo antes de você saber e por isso se você voltando agora ao caso que estava a referir por exemplo aqui na Europa tivemos o caso muito semelhante com o do Cambridge Analytica ou mesmo na campanha do Trump será o caso do Cambridge Analytica grande parte daqueles dados se não todos foram recolhidos de forma legítima e tratados com este tipo de algoritmos inteligentes e o máximo que se pode fazer é de facto ou seja há sempre duas questões de facto e de direito a questão de facto é o cidadão ser um pouco mais seletivo e esclarecido e de direito através de instrumentos como o GDPR ou o Parlamento Geral de Proteção de Dados que tem algum sucesso não é uma varinha mágica que resolve todas estas questões mas é um princípio para a resolução deste tipo de problemas Obrigada professor tem mais alguma pergunta? A gente tem tempo para mais uma pergunta se não a gente segue para as considerações finais e para o nosso intervalo antes da próxima mesa Ninguém? Então tá bom Professor Alexandre queria agradecer sua presença foi uma honra contar com a sua participação nessa abertura do congresso enfim queria abrir uns cinco minutinhos se o senhor quiser fazer alguma consideração final antes da gente encerrar Muito obrigado todas as suas simpáticas palavras o prazer é meu de estar aqui a colaborar com a internet do lado e com a faculdade de direito da Universidade de São Paulo que são duas instituições de reconhecidência e mérito conclusões que eu tenho a tirar aqui bom gostava de salientar as novas os novos desafios colocados à investigação criminal com ataques de uma escala jamais pensada até há pouco tempo atrás como os casos de ransomware pelo mundo fora com dificuldades acrescidas em termos jurídicos por exemplo apenas a questão de determinar qual é o país competente para investigar este tipo de crime são todos competentes apenas um deve investigar Espanha Alemanha Brasil ou devem fazer investigações nos países todos ou em diversos em diversos países as dificuldades de saber quando estamos no âmbito do cibercrime os limites da nossa soberania os limites da nossa soberania por exemplo num exemplo muito concreto poderemos apreender dados que estão num servidor num outro território por exemplo estas são dificuldades novas os tais a tal incremento a evolução da criptografia com os seus problemas novos que colocam quer do lado ao serviço do cidadão quer ao serviço digamos assim para do agente do crime para como um instrumento notavelmente através de ataques de ransomware e portanto a questão da retenção de dados aqui foi só focado na jurisprudência do tribunal de justiça a questão dos serviços de acesso à internet numa das perguntas do auditório envolve inclusive portanto os dados que são guardados pelas empresas como a google como o facebook ou seja que já não são aqueles que nos permitem o acesso à internet que são as operadoras de telecomunicações mas os próprios online service providers e portanto que retém todo um novo conjunto de dados que permitem sabermos quem nós somos sabemos o que nós vamos querer no futuro muito próximo e portanto é o chamado capitalismo de vigilância com todo um novo ambiente social que se reflete obviamente no judiciário Obrigada professor obrigada pelas ótimas contribuições e bom agora a gente vai fazer um intervalinho para quem está presencialmente a gente tem um café aqui do lado para quem está virtualmente a gente volta às 11h15 com a mesa sobre persecução penal internacional e eu vou recuperar o nome para falar certinho convenções de saber crimes e persecução penal internacional Então um muito bom dia e um grande abraço para para o Brasil ou pelo menos para os senhores brasileiros que estão desse lado do Atlântico aqui são três da tarde creio que ainda de manhã e portanto um grande abraço a todos e um grande abraço Obrigado.